O que vocês vão ver é sangue Demorou fica tranquilo que aniquilou esse otário Porque você é que é uma carga fora do parado Eu já encaixo nesse beat muito louco Por isso você não entende, é só radear E se o que troco vai precisar de curado Que o bom me esporte Senta com água, parceiro cê não lhe faz sujeira Não faz canja, aqui o bagulho é muito falso Seu nariz tá cheio de banho, já faz três anos Cê não toma banho Então primeiramente mano, é melhor secar a sua boca Pois o assunto é hip hop e você não tem a manha Eu faço meu pistola, eu sou um tarda fora do baralho Pois me chame meu parceiro, um dia zap na manga Não, na base você não aguenta, eu já travei Mas eu sou rei, por isso que você não tem as manhas Eu te boto no caixão, te mando pra outro espaço Pois em questão de cima meu mano, até a manha Emaneza a picora da manga, tá tipo a juro Você é que 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 você Vai com a mão, você acha que você é concreto Eu não fugi não meu mano, você não sabe porquê Meu parceiro meu mano, seu talento aqui tá corrompido Eu não fugi, eu passei a vez Porque meu parceiro meu mano, tinha o zap escondido Então vai desse favor, cê passou a vez Passa outro com ele, isso é o melhor fim dessa vez Porque maluco, cê é muito fraco Desculpa, pra me ser a soma, eu quero entrar no sapato Por isso que meu mano, cê tá ligado Eu já faço rap, que o assunto é hip hop e nunca a gente incomoda Pode sair daqui e trazer o TMC Então melhor mete o pé mano, sai fora dessa roda Eu vou fora dessa roda, vai vendo essas canções Eu vou mesmo, tô levando os trilhos para as outras estações Mas essa é a questão, só quem sabe entende Por isso que cê nunca vai entrar na minha mente Você leva os trilhos para outras estações Por isso que meu mano, na rima agora você dá bala Já que a questão é trilho, meu mano eu sou um andarilho Quero que bater de frente, me chame aqui de trem bala Marulho pra batalha Marulho para Macedo Marulho para Levi Marcelo Marcelo Levi 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 Aí, segundo round, quem terminou começa A batalha tá foda, tem que ter 20 de foda Vamos fechar a roda aí, que o bagulho fica da hora Cadê o Matheus Goldão? Já passou vergonha, foi bom? Fecha a roda rapaziada, todo mundo com a mão pra cima assim ó Vem comigo assim ó Vem, 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 quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei 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 Tipo assim ó Tipo assim ó Tipo assim ó Tipo assim ó Essa aqui meu mano é só pra quem conhece um MC Eu faço a minha rima, acabando com vocês Eu levo a levada, levanto, levante, leveza do céu em comum Acabando com a raça desse bicho, meu mano, que não tem talento algum Assim, não é engasgada, tô cansado, não tem bom, chegado, trabalhou mais Meu segundo base não é rima, pode ganhar o som necessário, porque Mano, cê sabe, na base, meu mano, você já vai perder Faço um beat, um de trepe bolado, vai ver, eu não acaba você Mas eu me encatinho no beat, parceiro, e cê trava Por isso cê não aguenta, hoje eu queimo, parceiro, me chame de lavar E hoje eu tô derretendo, cê tá ligado, aí cê é o veneno Por isso que eu não tô te entendendo, cê fala e sua língua travando O que cê tá dizendo, vai tomar no meio, cê acha bem muito, cê consegue encaixar nessa base Por isso cê não aguenta, na moral, cê tropeça nessa coisa, e isso tá só no quadro Tipo assim, ó, tipo assim, ó, mano, ó, 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 ó Você falou que você é lava, meu mano, eu já chego Porque aqui na rima, parceiro, já causo sua queda Você é lava, então aqui chame de água Acabo com você Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! 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 Terceiro Howdy, parceiro White, que maluco não tem fraude Hoje eu tiro a cara desse otário igualzinho com o Valde Por isso que cê não entende o bagulho que é foda, cê quer vir falar Cê falou que NZ seja mais original, meu rapá Cê quer falar que, meu mano, eu acredito que nem se levaram Pois aqui nessa batida, parceiro, você mandou mal Quer falar que, mano, eu acredito que nem se levaram Pois aqui nessa batida, por isso que agora, meu parceiro, eu falo para ser original Porque aqui nessa batida, você já tá ligado, meu mano, eu vou te falar Pode ver muita água, meu parceiro, porque vai ter mais tantas roupas Pois lá nem que você vai acabar a secar Não é isso, parceiro, não é água Por isso, parceiro, cê é um corpo morto É que a água é igual o meu rap 70% do corpo, é, vai ver qual é que era a cena Por isso, parceiro, agora que eu chego sem B, ó, cê fica assim Que que foi? Cê tá noiado de pó? Mano, eu não tô noiado, mas se liga na batida Pois aqui nessa batida, o meu pedalento é constante Veja como o filme chega aqui nessa base, por isso, meu mano, o meu talento é gigante Mano, você falou de pedrificado Agora na base é levada, é pedrificado Mas é post-line, hoje aqui na batalha cê leva rajada Não, eu levo rajada, tio, agora eu mostro que eu sou MC Seu talento é gigante, desculpa o meu talento é Davi Aê! Obrigado, parceiro, por isso que cê não entende Sou Júlio Macedo, Charlie e Xavier, onde eu vim E vai ser a cabaca só, ele falou que é Davi, meu mano Chego aqui improvisando Por isso que agora no hip-hop, eu vou te explicar uma parada Cê pode querer ser Davi, mas não adianta você ser Davi Sendo meu mano, vou te falar uma fita Sem Deus, meu mano, cê não é nada Não é isso, não sou nada Por isso que cê é tapar Obrigado, parceiro, por isso que cê não entende Sou Júlio Macedo, Charlie e Xavier, onde eu vim E vai ser a cabaca só, ele falou que é Davi, meu mano Chego aqui improvisando Por isso que agora no hip-hop, eu vou te explicar uma parada Cê pode querer ser Davi, mas não adianta você ser Davi Sendo meu mano, vou te falar uma fita Sem Deus, meu mano, cê não é nada Não é isso, não sou nada Por isso que cê tá mostrando aliado Cê não percebeu? Deus está aqui no meu espírito, ainda do lado Aí, seu otário, por isso que eu chego a dizer da faia Meu parça, cê não entendeu Tinha duas pegadas comigo na praia Tipo assim, tipo assim, ó Deixa a graça de novo, deixa eu ver Você falou que Deus tá do seu lado, meu mano Por isso que você é louco, achou que você veio Tá, cê goi Como cê quer falar que ele aqui veio do seu lado Ele tá do seu lado, de cabeça baixa Assustado um pouquinho, cê passou, brigando Barulho pra batalha Barulho pra batalha, porra Barulho pra batalha É isso aí, barulho pra batalha Quero ver o que a gente explicou, mano Da hora, cê tá dizendo Barulho pra Macedo Levi Macedo Levi Mão pra cima pra Macedo Conta aí, Rael Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze 14 aqui, ó 14 Um, dois, três, quatro Moçadinho Boa Minu Não Paz Boa 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 Obrigado.